Examinar as escrituras Não há contas com os segredos que tem por você Mas sobe em seu coração e me deseje de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E te mostraram os segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe te dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Fortes também vão dar comigo, seja lá Mil cairão ao teu lado De dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verão e pra ver que sou eu o teu rei Se te fechar em uma roda Eu aqui rei De me oferecer um dia sem parede E eu tô pra mostrar que sou eu da tua vida Eu sou eu da tua história Que vem lá, se eu não arregar E eu consigo te dar uma Eu sou o meu rei Eu sei que você vai ganhar isso aqui Sou Deus em seu coração e me deseje de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E te mostraram os segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for tua prioridade Ah! Te ver o que vier Eu tenho meuditar Eu não vou lhe dizer E de dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Eu sou eu do que Por te Sahai, no amor De rez Yahai, no sonho Amém. 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 Deus te ama o sorriso, pra cada noite que você passou a vida, o teu genito será substituído, por um hino de vidro, se não, não se solora, não se limite ao meu rezar, teu sofrimento, Deus sabe exatamente, Por mais que o meu rezar, esteja eu perdendo, o segredo é descansar, tem um sorriso de estudo, não se limite ao meu rezar, Mas que o meu rezar, esteja eu perdendo, o segredo é descansar, tem um sorriso de estudo, não se limite ao meu rezar, o John 3, 1, 2, 3, 3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perrava a sua glória, perrava a sua glória Existe-me e não é o Senhor, mas é o Senhor Perrava a sua glória 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL